Olha só, a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural aprovou a criação de uma subcomissão permanente que vai então acompanhar o mercado da produção nacional do leite. Vamos então aos detalhes agora, porque eu vou conversar com a deputada federal Ana Paula Leão, do PP de Minas Gerais, que foi autora desse requerimento que a gente vai conversar agora. Boa tarde, bem-vinda, deputada. Boa tarde, Simone, como vai, tudo bem? Tudo jóia por aqui, uma satisfação em tê-la aqui mais uma vez no nosso programa, viu? Agora, com a subcomissão, então, deputada, vai acompanhar esse mercado aí da produção leiteira do país? Então, nós aprovamos na última reunião da KDR, né, a subcomissão permanente do leite e agora a gente vai pedir, na próxima semana eu já vou pedir a instauração para o presidente o deputado Tião Medeiros, para que a gente comece imediatamente os trabalhos e nós vamos aí, nós precisamos eleger o presidente, o relator e os membros da comissão para a gente começar a estar atuando. Vamos trabalhar basicamente com leite, que é o que a gente precisa, que tem uma demanda muito grande do setor, principalmente os pequenos e médios produtores rurais, porque hoje nós temos um custo de produção muito alto e vendemos um leite muito baixo, nós vendemos para as indústrias e as cooperativas um leite muito baixo e só recebemos daqui a 45 dias. Então, a gente precisa rever isso, porque a gente precisa fazer investimento e não temos como programar a nossa vida. E hoje o Brasil, Simone, ele é o quinto maior produtor de leite do mundo e o leite, segundo a Embrapa, é o alimento mais consumido do mundo. Nós somos hoje mais de um milhão de produtores rurais, empregamos mais de quatro milhões de pessoas diretamente. Então, nós precisamos olhar, sim, para o setor leiteiro com muito carinho e com muito zelo, porque ele é basicamente formado por agricultores familiares, por pequenos e médios produtores. São por pequenos e médios produtores que abastecem toda essa cadeia leiteira do nosso país. A senhora falou aí que são muitas propriedades leiteiras e são mesmo, são mais de 35 bilhões de litros de leite por ano da cadeia, quando a gente fala em números. Agora, deputada, essa subcomissão, como ela vai trabalhar na prática? Ela vai percorrer, então, algumas propriedades, chegar e olhar, de fato, todos esses gargalos que acompanham aí o nosso produtor? Porque a gente fala aqui há muito tempo dos custos de produção, os custos, os altos custos, né, deputada? Exatamente, Simone. A comissão, ela não é uma comissão da Ana Paula, da deputada Ana Paula. É uma comissão de todos os parlamentares que querem trabalhar pelo leite e olhar por essa cadeia produtiva que a gente precisa tomar conta dela. Então, nós teremos a primeira reunião, assim que ela for instaurada, para a gente aprovar um plano de trabalho, verificar quantas reuniões a gente vai ter, como é que a gente vai fazer, os projetos que estão em tramitação dentro do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, para a gente estar revendo tudo isso e podendo traçar aí metodologias de trabalho dentro do que está acontecendo. Mas, com certeza, faremos, sim, visitas em outros estados e em propriedades rurais. Certo. A reunião vai acontecer ainda, a pauta vai ser definida, mas a senhora poderia adiantar para a gente o que pode ser, então, feito, uma proposta de imediato aí para se resolver esses gargalos todos aí, mecanismos de defesa, então, para essa proteção? Nós precisamos de política pública do setor leiteiro, porque o leite também é agro, mas não está visto como agro, ele é sempre esquecido, e nós precisamos estar inseridos nesse mercado. E a gente precisa dar para o pequeno produtor condições, incentivo, inovação para a propriedade dele, fórmulas e fórmulas dele poder trabalhar e melhorar a sua vida, porque esse produtor, esse pequeno produtor no campo, ele está com serviço, está conseguindo ainda levantar sua renda. E o que está acontecendo? Eles estão deixando as roças, deixando as fazendas, os sítiozinhos e vindo para a cidade e deixando de produzir. Isso é muito ruim, porque a gente aumenta o êxodo rural. Nós precisamos mantê-los lá e políticas públicas são fundamentais para que os pequenos produtores possam manter melhoramento genético, dar melhores condições de sanidade, várias coisas que a gente pode estar atuando dentro da comissão. Deputada, inclusive, eu já conversei aqui com produtores do Rio Grande do Sul, que eles falam em relação aos subsídios que produtores de outros países recebem, que acaba prejudicando a cadeia nacional, essa ajuda de outros países. A senhora acredita que esse é um fator também que vai ser levado em consideração na subcomissão? Eu acredito que sim, acredito não, tenho certeza. Outra coisa, o Brasil traz o leite de fora por R$2,80 e compra do produtor nacional a R$2,00 e pouquinho. Então, ou seja, é muito melhor pegar o nosso leite em vez de comprar leite de fora. Nós temos leite suficiente para atender todo o nosso país. Deputada, também, outro assunto que a gente não pode deixar de falar é em relação à reforma tributária, essa carga tributária sobre o leite também, com certeza deve ser uma questão a ser levantada e discutida pela subcomissão, não é? Com certeza, porque segundo os dados que a gente já está levantando, que eu já tenho levantado, vai aumentar e muito a carga tributária em cima do setor leiteiro. Então, a gente tem que olhar porque nós não aguentamos isso. O produtor de leite, ele tem aquilo que eu falei no começo, ele tem um custo de produção elevado, ele recebe muito pouco, muito menos do que merece pelo produto que ele produz e não podemos pagar mais impostos. Por exemplo, no último boletim da CNA, trimestral, ela mostra claramente que o Brasil teve uma melhora na carne bovina, na carne suína, teve uma melhora no frango, tudo devido a incentivos, não incentivos, investimentos que eles fizeram nas suas propriedades. Mas nós já, produtores de leite, nós não temos como fazer isso. E na última, numa série histórica, foi o que o Brasil mais perdeu e foi agora, nesses últimos tempos. Tá certo. São muitos desafios que vão ser discutidos ao longo dessa programação toda e quando ela estiver pronta, traz para a gente aqui, para a gente atualizar os nossos telespectadores aqui do Agromais, viu, deputada? Não levo sim, Simone. Só falando uma coisa para você, segundo esses dados da CNA, a captação do leite, esse último trimestre, ela confirma a maior queda anual histórica. Ela caiu 5,05% de produção de leite de captação, o que equivale a 1,2 bilhões de litros de leite. Nós precisamos melhorar e voltar a ter essa captação grande e não cair mais. Com certeza, deputada. Eu queria muito agradecer a sua participação hoje aqui com a gente no Agronotícias, segunda edição. Obrigada, uma boa quarta-feira para a senhora. Eu conversei então com a deputada Ana Paula Leão, que é do PP de Minas Gerais. Mais uma vez, obrigada e até uma próxima. Muito obrigada, até a próxima. Obrigada.